O percurso terá saída e chegada aqui do Parque Alvorecer. Será de 35 quilômetros e foi mapeado pela Associação de Ciclistas Quebra Freio. Passa por algumas comunidades do interior de Pato Branco. Só essa rota foi contemplada pelo projeto Pedala Paraná. Ela é de 35 quilômetros, ela sai aqui do Parque do Alvorecer, ela vai pela comunidade do São Caetano, chega até a comunidade Quebra Freio, retorna à comunidade São Pedro de Alcântara e retorna até aqui ao Parque de Alvorecer. A participação no programa Pedala Paraná foi viabilizado por meio da Secretaria Municipal de Esportes, que deseja fomentar a prática esportiva. O objetivo realmente é você levar o esporte, a qualidade de vida a todos os patovenquenses e todos da região e também fazer o fomento, né, a ciclos rotos no interior. Aquele agricultor familiar que tem algum produto que possa comercializar, que possa estar incluindo, né, mais uma renda na sua família com o pessoal da bike que está fazendo todos esses roteiros de finais de semana, passando aí por toda a beleza do interior de Pato Branco e de toda a região também, fazendo com que o fomento aí, o turismo também seja colocado com uma rota ao sudoeste também. Até o momento, 47 municípios já assinaram o termo de adesão do programa Pedala Paraná, que é desenvolvido pela Secretaria Estadual de Esporte e Turismo. O objetivo é até o final do mês de setembro dar início à implantação de 80 ciclorotas com percursos de 30 a 50 quilômetros. A data de lançamento ainda não foi definida, mas aos poucos os municípios inscritos vão organizando ações que integram o programa. Entre elas está a arrecadação de alimentos não perecíveis. O dia D será no sábado, 28 de agosto. O primeiro passo é isso. O segundo passo é isso.